Bom, esse aqui são alguns itens, alguns equipamentos que eles utilizavam para poder romper o lacre do caminhão. Alicate, estilete, alguns lacres a gente pode visualizar aqui. E depois de abrir o lacre, eles faziam um remendo no lacre, acabavam remendando. Esses aqui são diversos itens que eles furtaram do caminhão. Como a gente pode perceber, diversos telefones, tablets, equipamentos caros foram selecionados a dedo, selecionados dentro daqueles equipamentos que estavam dentro do caminhão. Muitos telefones, tablets, também placas de vídeo, placas de computador, que são equipamentos caros também, que eles deram preferência, além de diversas roupas da Shein, que eles também subtraíram.